Irmãos, gostaria que nós pudéssemos abrir no livro de 1ª Reis, capítulo 17, versículo 8. 1ª Reis, capítulo 17, versículo 8. Aleluia! 1ª Reis, capítulo 17, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor. Então, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidon, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então, ele se levantou e foi para Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse, Traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela a trazê-la, ele a chamou e lhe disse, Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, se não somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite numa botija. Vê que apanhei dois cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e depois morramos. E Elias lhe disse, não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém, faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traze-o para mim. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Então comeu ela, ele e a sua casa, muitos dias. Da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou. Conforme a palavra do Senhor, que ele falava pelo ministério de Elias. Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, o incrível dessa palavra, o quanto que Deus é tremendo, poderoso e domo de tudo. Glória a Deus! Porque Deus disse para Elias, vai, a sarepta que fica em Edom, que já ordenei a uma mulher que me sustente. E ele vai, quando ele chega lá, encontra essa mulher, essa mulher ia pegar lenha, essa mulher ia preparar uma comida, a última comida, a última farinha que ela tinha, ela ia preparar para ela e para o filho dela ir aguardar, descansar no Senhor. Porém, Elias diz para ela assim, vai, pede água, ela vai, mas faz para mim primeiro um pãozinho, um pouco para mim. Aí o irmão só tem um pouquinho. Aí ele, vai, faz para mim, depois você faz segundo a tua palavra, faz aquilo que está no teu coração, mas faz primeiro para mim. E ela obedece, e ela obedeceu a Deus, Deus já havia ordenado que ela faria, olha que coisa maravilhosa, Deus já sabia que ia acontecer assim. E Elias entendeu, porque ela sustentou ele com um pãozinho. E ali o Senhor fez com que o quê? A farinha da panela dela não acabasse. E eles comeram todos os dias, porque Elias permaneceu ali. E assim é na minha e na sua vida. Não é diferente, porque não são coisas grandes. Se alguém está te prometendo coisa grande, extraordinária, é mentira. Deus não trabalha com grandeza, Deus trabalha com coisas pequenas, com humildade. Por isso que a gente diz que se você quer chegar a Deus, ajoelhe-se. Quanto mais ajoelhado você estiver, mais alto você chega. É o contrário do mundo, que quer estar sempre por cima. Não, por cima está o Senhor, nosso Deus. Por cima de todas as coisas. Por isso que Ele é fiel. E não falta, não falta a farinha. E essa farinha não é só alimento físico, não. É o alimento espiritual. Que a gente tem que dar para os outros. É o pouquinho que eu tenho, mas não pode faltar. Então você tem que entregar essa farinha. Você tem que entregar esse azeite. Não é para você guardar. Porque se você guardar, vai estragar. Agora, se você doa, se você entrega, Se você entrega esse azeite, se você entrega essa farinha, Você dá esse pão, De certo que vai, não vai faltar, E muitos serão alimentados. Porque esse pão é a palavra do Senhor. E assim eu agradeço essa rica oportunidade. Aleluia, glória a Deus.